Muito boa noite pessoal, dia 26 de janeiro de 2022, estou gravando aqui esse vídeo, hoje nós não teremos a nossa live E adivinha o que eu venho falar? Elkson, a novela Elkson que não para de ganhar novos capítulos A primeira do dia, primeiro capítulo aqui, o novo capítulo do dia O Botafogo ofereceu uma nova proposta para o jogador e agradou o atleta e seu staff Porém, o fogão não pode avançar na negociação ainda devido a transição da SAP A gente vai falar a respeito disso E agora, no finalzinho da tarde, informação do jornalista Caio Capato da Band O Grêmio entrou nessa briga e também ofereceu uma proposta para o jogador que também agradou o atleta Segundo até o jornalista Caio Capato, o Grêmio hoje está mais próximo de ter o Elkson do que o Botafogo Bom, antes, deixa eu pedir então para vocês se inscrevendo aí no canal Deixa o like, aquilo tudo, muito importante Vamos bater hoje logo aí os 10.900, tá bom? Rumo aí aos 11.000, amanhã eu volto com a live Beleza Olha só, gente, eu começo então pela proposta do Botafogo Naquele esquema, quando eu faço os vídeos, eu pego aqui os detalhes do computador Para não me faltar nenhuma parte importante O fogão se reuniu ontem, antes do jogo até, contra o Boa Vista Empatamos ontem, né? Eu nem falei do jogo contra o Boa Vista A gente conversou tanto já na live do Anderson Mota ontem, no pós-jogo O Botafogo ontem empatou, a gente já deseja aqui uma pronta recuperação Para o nosso Rafael, o nosso lateral direito Que, enfim, teve uma ruptura total no tendão de Aquiles E vai passar por uma cirurgia Obviamente o Botafogo não divulgou o prazo, o tempo que ele vai ficar fora dos gramados Mas a gente já deseja aqui uma pronta recuperação Que o nosso grande Rafa, que volte o mais rápido possível para nos ajudar Tá? Um asteriscozinho aqui Mas deixa eu voltar para essa questão do Elkson Antes desse jogo contra o Boa Vista ontem O Botafogo já tinha se reunido novamente com o staff do jogador E olha, nessa nova proposta do fogão Já teve ali uma aproximação dos valores que o Elkson pede, né? O Elkson, o seu staff, certo? Mas, o que que acontece? Como trouxe aqui o lance As conversas ainda não puderam ser formalizadas Em virtude do processo de transição que o Botafogo está vivendo Para se tornar a staff, certo? E transferir os ativos de futebol para o John Textor Ponto Então, essa negociação está congelada O Botafogo se aproxima dos valores do que o Elkson quer Mas ainda não pode avançar mais Para finalmente concretizar Agora, só rapidamente eu trago aqui minha opinião em relação a isso Eu concordo com essa postura do Botafogo, tá? Nós estamos vivendo aí um momento importantíssimo Na nossa história Essa questão aí da transição da staff Isso é algo que eu venho falando com vocês diariamente na live E amanhã eu vou falar mais sobre isso Então, eu acho que por jogador nenhum A gente não pode queimar nenhuma etapa Apressar nada, tá? Então, o Elkson, se quiser vir para jogar no Botafogo Ele vai ter que aguardar Do contrário, ele que siga para outros rumos E por falar, né? Essa possibilidade dele seguir para outros rumos O Grêmio Como trouxe aqui, novamente, falo Caio Capata Caio Capato, perdão Da Bante O Grêmio já fez uma proposta para o jogador, inclusive Que agradou o Elkson e seu staff Antes, o Santos, o Fluminense, o Ceará Também fizeram ofertas Mas não tinham chegado no acordo E agora, gente, a situação é o seguinte A novela, cada vez mais Quer dizer, a cada dia que passa Ganha mais capítulos O Botafogo, agora, que finalmente Chegou num valor próximo, né? Para ter ali um acordo com o Elkson Apareceu outro concorrente Agora o Grêmio Que pode melar de vez Essa vinda do Elkson para o Botafogo E ele ir jogar lá no Clube do Sul Enfim Essa situação do Elkson Eu acho que já está É aquela coisa É um jogador que tem uma identificação Com o Botafogo Acho que tem grandes chances Tem totais condições técnicas, né? De nos ajudar bastante Nessa temporada de 2022 Mas, enfim Já é uma negociação que vem acontecendo Que vem sendo conduzida Desde dezembro E aí gera aquela expectativa na gente Mas, gente Futebol é assim Negociações com cifras muito altas São sempre questões muito complexas Não vão acontecer da noite para o dia Mas, volta a dizer O Botafogo está correto Ele não pode queimar nenhuma etapa Em relação a essa transição da SAF Para agilizar nada com contratação de jogador O que pode até ser feito É o que o Botafogo está fazendo Olha, antes de eu resolver minha vida Aqui com a SAF Com o João Texto Eu já estou te procurando Para a gente entrar aqui no acordo Aqui de valores Para que quando tudo estiver pronto A gente assine esse contrato E estamos feitos Vamos trabalhar junto Nessa temporada de 2022 Beleza Só que para o Elkson também Tem aquele interesse do atleta Pô, Botafogo Mas, quando que você vai estar Com a sua vida resolvida? Eu quero logo assinar um contrato Com uma nova equipe Porque eu quero voltar a trabalhar Eu quero jogar A temporada já começou Né? E aí fiquem abertos Né gente? Fiquem à vontade Para trazer nos seus comentários O que vocês estão pensando A respeito disso Né? Uma novela realmente É... E amanhã eu volto Tá bom? Não vou esticar muito Porque já tem aqui 5 minutos Senão vai ficar um vídeo muito longo Amanhã eu volto com a live Mas fique à vontade Nos comentários Se vocês acham que o Botafogo Tá correto Ou se parte Para outra opção Né? Ou se agora Já vendo Esse interesse aí Do Grêmio Né? Segundo aí o Capato Né? O jornalista da Band É se já começa então A pensar no plano B Para ganhar tempo Vale a gente sempre lembrar Que esse primeiro Esse primeiro prazo De inscrições De jogadores Né? Essa nova janela Essa data FIFA É até o dia 12 de abril Depois disso O Botafogo Só vai poder escrever jogadores No final de julho Né? Para agosto Certo? Então a gente precisa ganhar tempo O Campeonato Brasileiro Já começa ali Em maio Tanto o Campeonato Brasileiro Como a Copa do Brasil Então eu quero saber A opinião de vocês Tá bom? Amanhã eu venho na live A gente continua falando Sobre isso tudo Essa novela aí do Elkson E a gente vai acompanhando Né? Em que teto está Esses outros jogadores Que a gente sabe Que estão no radar do fogão O volante Rafael Carioca Né? Que hoje está lá no TICS Né? Lá do México E o Oscar Romero Não é o Ángel Romero Tá gente? Fizendo aqui um lembrete Mais uma vez O Ángel Romero É o que jogava no Corinthians O Oscar Romero É o que jogava no São Lourenço Que é melhor do que o irmão dele Todo respeito Brincadeiras à parte Mas o Oscar Romero Acho que é um jogador Que também pode nos ajudar Bastante Tá tudo bem então? Estamos conversados Amanhã eu volto Com a nossa live Se inscrevam por favor Vambora bater Hoje Dez mil Desculpa Desculpa Eu me empolgo Tá gente? Dez mil e novecentos E domingo Botafogo e Bangu Estádio Newton Santos Campeonato Carioca Tá? Não fiquem chateados Gente eu sei que ontem A gente esperava Uma vitória do Fogão Enfim Ainda mais depois Dessa campanha Que nós fizemos Nessa série B Fomos os campeões E aí a gente fica Com aquela ansiedade De ver o Fogão Em campo de novo Aí teve essa lesão Do Rafael Infelizmente E aí veio o empate Tudo bem Nós somos torcedores Queremos sempre ver O nosso time vencer Mas Vamos com calma Ontem nós tínhamos Muito garotos Tá? O Botafogo Ainda está formando O seu elenco Na medida de um possível Eu peço calma Tá? Mas a galera também Que já está apreensiva Eu não tiro direito Muito pelo contrário Tá bom? Tamo junto Chega Agora deixa eu encerrar Esse vídeo Que se deixar Eu fico aqui Uns 20 minutos Falando com vocês Um abraço Saudações Avenidas